Tracei uma norma irredutível para mim. Nunca estudar à noite, por mais lições que eu tenho. Em vez de estudar, prefiro ficar lendo. Preciso recuperar-me dos 18 anos que vivi sem poder ler. Minha mente é um verdadeiro abismo de ignorância. As coisas que uma menina vai aprendendo por absorção, no ambiente da família, dos amigos, das bibliotecas, são coisas de que nunca ouvi falar. Por exemplo, nunca li O Patinho Feio, ou David Copperfield, ou Robson Crusoe, ou Alice no País das Maravilhas. Nunca me deram tempo para frequentar a biblioteca da escola pública. Tinha de contentar-me com as histórias do livro de leitura. Nem sabia da existência dos livros de Jules Verne. Nunca tinha visto uma reprodução da Mona Lisa. Imagine que eu nem sabia das aventuras de Sherlock Holmes. Isso tudo é muito familiar às minhas colegas que tiveram ambiente de lar. Estou aprendendo muito, mas tenho muito mais para aprender. Passo o dia esperando pela hora de dormir. Fecho-me no quarto metida num roupão. Encosto-me numa pilha de travesseiros, acendo a luz da cabeceira e mergulho na leitura. Um livro só não me basta. Pego logo três ou quatro. Dou sempre preferência às obras que minhas colegas mencionam em suas conversas. Leio, leio, leio sem parar. Já estou conseguindo tomar parte nas discussões delas sobre ações do Gerais. Aqui nós vamosinsky Center. E aí E aí Vamos lá